Maria, eu estou pedido em casamento. Hoje, em Coração Douro. O dia promete ser memorável. Digo, a minha irmã vai-se casar? É normal que eu lhe queira oferecer um presente de casamento? O pior... É um presente ou é uma provocação? Está reservado para a noite. As duas coisas. Mas o que é que se passa? A Catarina mandou-me um presente e eu vou abri-lo. Pode abrir, por favor. Esta noite, Nacek. Coração Douro. Um país inteiro.